Paz, como você vai? Tudo bem? Eu quero chamar a atenção para um ponto na qual hoje todo mundo está vivendo em comum. Aqueles aglomerados, aquelas reuniões, aonde todo mundo ficava junto, aonde todos podiam se abraçar, aonde todos podiam pegar um na mão do outro e não se preocupar com nada. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. A unidade cristã, ela traz esse fortalecimento para o nosso espírito. E eu quero trazer isso à luz da palavra. Em Filipenses 2, 1 diz assim, olha, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo menos modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo estava muito feliz com a igreja de Filipenses. Ele disse ali que estava feliz porque ele tinha a oportunidade de exortar os irmãos em amor, ele teve a oportunidade de crescer junto ali com os irmãos, era um contato, existia aquela unidade, existia aquela comunhão, mas o mais importante, o Espírito Santo de Deus fazia a unidade da igreja e faz. Hoje, aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo do Senhor esteja com você, as nossas orações são uma só, para que o Senhor possa guardar a sua igreja, para que o Senhor possa, através da sua igreja, que nós somos pessoas como a igreja, que faz a diferença num momento como esse a nível mundial. As melhores pessoas hoje, para que possam ser referência a nível mundial, somos nós como cristãos. Então eu quero convidar você a estar orando em unidade no Espírito Santo de Deus, para que todos possam vivenciar a alegria em saber que em qualquer lugar, aonde se reúne dois ou três, no nome de Jesus Cristo, ali ele está presente. Eu estou aqui hoje orando pela sua vida. Você pode estar orando na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, no seu celular, mas o Espírito Santo de Deus é algo em comum em nossas vidas. Que nós possamos levar isso adiante, para outras vidas, que as pessoas possam conhecer ao Senhor, que as pessoas possam experimentar do Consolador, daquele que intercede pelas nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, que essa unidade, ela prevaleça, que a exortação e amor, ela venha através da Palavra de Deus, e que nós venhamos vencer esses momentos de dificuldade. Mas lembrando que a nossa unidade, ela nunca foi abalada e nem será, porque o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado pela unidade que existe na tua igreja, através do teu Espírito Santo, ó Deus. Aonde quer que estejam essas pessoas agora orando comigo, que nós possamos ser referência a nível mundial, que nós possamos ser aqueles que venham alcançar vidas, que venham trazer uma palavra de consolo, uma palavra de sabedoria. Não porque nós somos melhores, mas porque nós somos embasados na Palavra do Senhor. A nossa base é a Palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus. Curta as nossas redes sociais, aproveite, siga o nosso canal aí, dá um like aí, divulgue para aqueles que possam estar conhecendo mais da Palavra de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Palavra de Deus, 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 a Palavra de Deus. Legenda Adriana Zanotto